Olá, querido amigo desse canal maravilhoso, tudo bom com você? Espero que você esteja bem, que você esteja pronto pra falar de NFL. Semana 4, domingão de NFL, foi ó, da hora demais, muito legal. Mas antes de falar da NFL, se inscreve no canal, considera se tornar membro, tem muito conteúdo legal e exclusivo no Clube de Membros pra você e os planos tem pra todos os bolsos, tá? Ajuda muito o meu trabalho aí pra gente continuar falando de NFL. Mas quero começar falando dessa vitória dos Falcons, sobre os Saints, 26x24. Olha, que belo jogo, hein? Jogo duro, jogo equilibrado, poderia ter ido pra qualquer um dos dois lados. Os Saints, obviamente eles não tem aquela explosão ofensiva das duas primeiras semanas, que aquilo era insustentável, mas ainda assim são um bom ataque, muito melhor do que a gente imaginava antes da temporada. No final ali tiveram um drive que marcaram com o Camara, poderiam ter saído com a vitória, mas aí veio a pass interference do Adebo, o Kuhn, meteu o field goal de 58 jardas e ganhou o jogo pros Falcons, né? A gente precisa lembrar que teve um muff do Shahid que virou touchdown, uma interceptação do Derek, a retornada pra touchdown, isso custou pro Saints. Um jogo muito equilibrado, assim, dá pra dizer que os Falcons tiraram proveito melhor desses erros, mas é um jogo que pra mim poderia ter ido pra ambos, e eu acho que são duas equipes que vão brigar por playoffs até o final. Eu acho legal ver esses Saints muito melhor do que a gente esperava. Os Falcons, depois daquele começo complicado na semana 1, né, que ninguém esperava aquela derrota pros Steelers, deram a volta por cima, e foi um jogo bem legal que poderia ter ido pra qualquer um dos lados e foi pro Atlanta Falcons. Seguindo, passamos pros Bears que venceram o Los Angeles Rams por 24 a 18, e olha só, DeAndre Swift, para queimar a língua desse analista, meteu 165 jardas de scrimmage, anotou um touchdown longo. Óbvio que ele não foi tocado, porque se tocar nele, ele cai, né? Mas, assim, o ataque com um pouco mais de ritmo, o Swift sendo usado muito como recebedor, e aí é uma coisa que ele é bom, desde que ele foi draftado lá em Detroit, ele era um bom recebedor na Universidade de Georgia, sempre foi visto dessa forma, então você tem que usar o melhor do jogador. Mas o Caleb encontrando um pouco de ritmo, o ataque um pouco melhor, ainda não gosto muito do plano de jogo, tá? Mas foi o suficiente pra vencer. Os Rams são de peças, cara, tá muito complicado pros Rams. Tutu Etwell foi o principal recebedor, aí o time fica muito dependente do Kyron Williams, então ofensivamente não consegue engrenar. O Jacob Briscoe consegue uma interceptação no final ali, pra matar uma tentativa de virada do Matt Stafford. O Monteswet joga muita bola, eu acho que é ele que pressiona naquela última bola, mas ele consegue também aí um strip sack antes. Então, assim, os Bears, a defesa dos Bears continua sendo boa, continua sendo muito boa. O ataque ganha um pouquinho de ritmo, mas ainda tá longe do ideal. E não passa só pelo Caleb Williams, que tá aprendendo a NFL, diríamos assim, mas passa pelo um todo, né? O time precisa muito mais ofensivamente. Nesse domingo mostrou um pouquinho mais, mas ainda precisa de mais coisas, né? Vamos falar agora da vitória dos Vikings sobre os Packers. Quarta vitória dos Vikings segue em invictos. O problema dos Packers é o Jordan Love. Ele voltou, o time perdeu. Não, brincadeira, né? Mas é um jogo de dois tempos muito distintos. Primeiro tempo, isso no Lambeau Field, tá? No primeiro tempo chegou a estar 28 a 0 pro Minnesota Vikings. O Jordan Harrison foi lá e meteu um... E tal, uou, 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 uou. E esse jogo terminou 31 a 29, tá? O Darnold jogou bem. Ele sofreu, eu sei que ele sofreu dois turnovers, uma interceptação, um fumble, mas ele jogou bem, tá? E eu acho que a gente precisa dizer bem. Não é sólido, não é mediano, não. Bem, tá? Justin Jefferson e Jordan Harrison tostando a secundária durante, principalmente, o primeiro tempo, né? O Aaron Jones aparecendo com a lei do ex. Mas aí, no segundo tempo, o Jordan Love volta pro jogo. Lança quatro touchdowns, esse time volta a querer jogar. Mas aí, quando tá encontrando o caminho, são duas campanhas seguidas com turnovers. Um do Jordan Love e um do Tucker Craft. E aí mina as chances, né? Anota ainda no final, mas aí precisa recuperar o onside kick, aí não tem mais jeito. O Jaden Reed joga futebol americano demais, tá? Joga demais. Os Packers mostraram força pra tentar se encorpar. Mas quem ganhou foram os Vikings. A gente precisa falar dos Vikings. Os Vikings são um dos melhores times da temporada até agora. Sim, a gente tem que parar de ser. Eu apostei nos Packers e estava errado. Achei que, por ser o jogo no Lambeau Field, o Sanderno ia sentir. Não sentiu. O Kevin O'Connell vem fazendo um brilhante trabalho e o time tá 4-0. Não tem muito ser, não. O time tá jogando muita bola. A bola tem caras que a gente nem lembrava que existia, como o Van Genkel, o Cashman, e outros caras jogando o fino. O ataque é bom. A linha ofensiva evoluiu. E os Vikings são um baita time. E venceu por causa disso. Venceu porque são um baita time. Ah, e antes que eu esqueça, Metal of Lure, busque um novo kicker, porque esse kicker calouro que você tem não vai dar certo. Passamos agora para falar de Colts, 27, Steelers, 24. O jogo corrido tradicional dos Steelers, ele não encaixou. Aquele com o running back, né? Então, dependeu muito das escapadas do Justin Fields. Eu acho que o Justin Fields, como passador, fez mais um bom jogo. O segundo jogo decente dele, o segundo bom jogo dele, como passador. Isso traz uma esperança para os Steelers, mostrando que ele não precisa ser necessariamente unidimensional. Os Colts iam bem, né? O Anthony Richardson aí estava começando a ter um bom jogo, correndo com a bola, sendo utilizado esse elemento, mas aí ele machucou o quadril. E aí vem aquela preocupação. É a segunda vez que, no começo de temporada, no segundo ano dele, ele machuca o seu quadril. Então, fica aí a preocupação com o Anthony Richardson. O Joe Flacco entrou, deu o ritmo, se recusa a terminar, né? O interminável Joe Flacco. Muitas conexões com o Michael Pittman. Os Colts, eles tinham controle da partida, os Steelers, eles foram buscando. E a gente sabe que isso é uma característica do Pittsburgh Steelers. É uma característica dos Steelers. Esse negócio de vai, busca, volta para o jogo. Só que aí, dois fumbles, um do Justin Fields e um do George Pickens, que jogou uma grande partida, acabaram pesando negativamente. os Colts conseguiram sustentar a sua vantagem. Uma vitória muito importante para vencer duas semanas seguidas, né? Agora vamos esperar para ver essa questão da lesão do Anthony Richardson. Se vai com o Joe Flacco, o que vai fazer, quanto vai ficar fora o Richardson, porque começa a ficar preocupante esse projeto, né? Do Shane Steichen. Michael Pittman e Josh Downs também fizeram uma grande partida e merecem suas menções. seguindo com os jogos do primeiro horário, os Broncos foram a New York e venceram os Jacks num grande jogo por 10 a 9! Mas a gente precisa dar os créditos a quem merece. Muito criticado em temporadas passadas e criticado com razão, porque fazia trabalhos medianos. Vance Joseph vem arrumando essa defesa do Denver Broncos pela segunda semana consecutiva. essa defesa não cede quase nada. Foram 4 de 17 em terceiras descidas para os Jets. 0-2 na Red Zone. Segurou o Aaron Rodgers. Segurou um ataque que produziu mais de 250 jardas aéreas, quase 250 jardas aéreas. Claro, as 13 faltas dos Jets pesaram, né? O ataque dos Broncos não produziu nada a não ser o touchdown, mas anotou o touchdown que precisava para vencer. E aí os Jets ainda perderam um field goal com o Greg Zurlein no final do jogo que deu a vitória. O tempo também chuvoso, o clima de Nova York, a gente sabe como é que é, mas os Broncos venceram com sua defesa. Os Jets perderam uma grande chance de engrenar. Os Jets tinham feito um grande jogo contra os Patriots, tá? Não conseguiram. Garrett Wilson com fumble, faltas, oportunidades perdidas e o Robert Saleh começam a ficar cada vez mais questionado, cada vez mais questionado lá em Nova York, porque os Jets não engrenam sob seu comando. Os Jets têm bons jogadores, têm um quarterback de alto nível e não engrenam. Os Broncos mereceram a vitória porque não tem nada a ver com isso, se recuperam, ganham fôlego, 2-2 na temporada, mas precisam ofensivamente encontrar mais consistência. Bom, o Knicks lançou bolas assim, tipo curtas e vamos tentar resolver aqui e esse ataque não tá com nada. Passando pro outro jogo que é Bucks, 33, Eagles, 16, jogo que eu trabalhei com meu amigo Matheus Sumano, os canais ESPN. Esse jogo tava 24 a 0, controle total da partida dos Buccaneers, o Baker fez o que quis, tá? Essa é a verdade. Eu não vou nem apontar um grande destaque dos Bucks, porque assim, o Baker, ele, o plano de jogo do Liam Cohen foi perfeito. Tirar a bola rápido da mão do Baker, aproveitar que os Eagles jogam com essa defesa recuada no sistema do Fendel e passar a bola rápido. E foi o que ele fez. Só que a defesa dos Bucks conseguiu controlar os Eagles, principalmente no primeiro quarto, a não fazerem nada. Nada, absolutamente nada. E aí o time foi abrindo vantagem. Claro, teve uma hora que parecia que os Eagles iam voltar ao jogo e tal, mas os Bucks iam lá e davam a resposta muito rápido. Lavonta e David com mais uma grande partida, o Vita Véa joga demais, tá? É muito difícil bloqueá-lo. As ausências dos Eagles obviamente contaram, Lenny Johnson, Devonta, AJ Brown, o jogo aéreo fica bastante prejudicado, mais a vitória controle dos Buccaneiros, uma vitória sem contestação de um time que dominou desde o primeiro minuto em campo. Vamos passar para falar agora da vitória dos Texans sobre os Jaguars. Os Texans venceram os Jaguars por 24 a 20 com um touchdown faltando 18 segundos. Um jogo encardido, um jogo em que os Jaguars tiveram a oportunidade, mas não conseguiram girar a faca. E aí eu vou colocar um pouco também na conta do Trevor Lawrence sim. Precisa girar a faca, precisa fazer jus ao que ganha, precisa vencer esse tipo de jogo quando tem oportunidade. Jogou mal? Não. Jogou bem? Também acho que é uma palavra forte. Acho que a defesa fez um bom trabalho em alguns momentos segurando aí os Texans, mas aí o CJ vem para a última campanha, conduz uma campanha de 70 jardas, o Nico Collins joga muita bola, o Nico Collins joga muita bola, mais um jogo para mais de 100 jardas e aí os Texans vencem. A verdade é que é o seguinte, na hora que quem precisava ver quem tinha mais garrafa para vender, o CJ tinha, o Lawrence não teve. E assim, ah, o Lawrence tem muito talento. Tem, talento tem, ninguém está contestando talento, mas na hora de vencer o jogo não conseguiu. E os Jaguars continuam sendo um time que não sai do lugar, que está sempre nadando no mesmo lugar. Os Texans estão sofrendo mais do que a gente imaginava, mas isso é a NFL. E é até bom para eles para ganhar uma casquinha aí e entenderem que às vezes não são essa bola toda, que a NFL é muito equilibrada, que as coisas acontecem de domingo a domingo na National Football League. E fechando o primeiro horário, os Bengals venceram os Panthers por 34 a 24. Olha, eu vou dizer para vocês, os Panthers lutaram, tá? Lutaram. Jogo duro no começo para o Dalton. O Dalton teve interceptação no começo, mas ele deixa o time vivo. O time consegue correr atrás. O Chuba Hubbard com um bom jogo, o time consegue ir atrás. No outro lado, um bom jogo do ataque dos Bengals. O Joe Burrow fazendo uma partida boa também tomou uma pancada, depois ficou uma preocupação ali. O Chase Brown botou as manguinhas de fora no jogo terrestre. O Jamar Chase apareceu. A defesa apareceu em alguns momentos cruciais, parando quarta descida. Então, assim, é um jogo dos Bengals que precisavam vencer. Não foi um jogo lindo, mas precisavam vencer para não ficarem 0-4. Correram risco contra os Panthers em alguns momentos, mas no geral tiveram o controle da partida. É o que eu falo, os Panthers com o Andy Dalton eles conseguem lutar, mas ainda assim o time tem claras limitações de talento. Começando a falar dos jogos do segundo horário desse domingo, os Commanders venceram os Cardinals por 42 a 16. Olha, mais um bom jogo do Jaren Daniels, tá? Teve uma interceptação ali no começo da partida, mas mostrando o controle do sistema, mostrando que tá dominando esse ataque, muito mais seguro na sua tomada de decisão, apesar desse erro. Erros vão acontecer com qualquer quarterback, né? Seja ele um novato, um veterano, imagine, então, o Calouro tende a ter esses erros, mas muito mais seguro na sua tomada de decisão, muito menos hesitante que nas duas primeiras semanas. Um ataque bem chamado, a gente tem que falar que o Cliff Kingsbury encontrou um certo equilíbrio, né? Conseguiu aí não ser um cara unidimensional, ser um cara que, talvez mais experiente nesse momento, encontra um equilíbrio maior nesse ataque. A defesa fazendo seu trabalho muito bem em terceiras descidas também, né? Começa a ter um pouco dessa cara do Dan Quinn, vários jogadores aparecendo pra fazer a pressão, o Bob Wagner jogando bem, o Jeremy Tim jogando bem, enquanto do outro lado os Cardinals tiveram uma boa primeira campanha, mas depois o Kyler Murray não conseguiu encontrar ritmo, não conseguiu encontrar forma, o jogo corrido até funcionou, mas o jogo aéreo foi muito frágil e no lado defensivo da bola o time sofre com uma falta de talento muito grande, precisa de mais peças pra ter condições de brigar por coisas maiores, senão vai estar sempre patinando via de os 42 pontos dos Commanders. Passando agora para a vitória do Las Vegas Raiders por 20 a 16 sobre o Cleveland Browns, os Raiders venceram o jogo duro, um jogo que os Browns tiveram a última bola ali na linha de 9 e aí veio um sack pra cima do Deshaun Watson, um jogo que vamos falar a verdade, ofensivamente foi bem pobre dos dois lados, uma outra escapada ali, uma big play ali do Alexander Madison, do German Ford, um outro passe melhor ali do Garner Minshew, mas os Raiders bastante desfalcados do Devante Arms, do Max Crosby, conseguiram manter esse jogo vivo sobre controle, no começo parecia que os Browns iam despontar, colocaram 10 a 0 no placar, mas o Deshaun Watson simplesmente não consegue encontrar uma consistência. E quando o seu quarterback não encontra uma consistência, o seu jogo corrido é mediano, sua linha ofensiva está meio esfarelada, você vai perder jogos, tá? Você vai perder jogos. Os Raiders não tem nada a ver com isso, saem desse jogo em que tinham muitas dificuldades no elenco, sem os seus dois jogadores mais talentosos, um de cada lado da bola, saem com uma vitória. Isso é um sinal de força de uma equipe que vai continuar lutando, né? Por mais que a gente saiba das dificuldades, mas vai continuar lutando. Agora esse Cleveland Browns vai ter que repensar esse projeto de Deshaun Watson com muita urgência, porque está atrasando ainda mais o time. Está sendo problemático aí o Deshaun Watson e os Browns perdem mais um jogo, tem três derrotas agora na temporada. Seguindo agora, falando da vitória do San Francisco 49ers sobre o New England Patriots por 30 a 13, vamos lá, esse jogo basicamente ele acabou no primeiro tempo quando as quatro primeiras campanhas de New England foram punt, fumble, interceptação retornada para touchdown e turnover on downs que virou touchdown em seguida, né? Então tudo ali vira pontuação de San Francisco logo depois. New England é um time que ele não pode se dar o luxo de estar atrás do placar, tá? Por larga margem. Ele não tem ataque explosivo para isso, foram seis sacks, o Kerry Givens aparecendo na partida de ontem, é um nome improvável lá por San Francisco, o Jordan Mason com mais um grande jogo, o Brock Purdy com mais uma boa partida, o Johan Jennings se firmando e o Brandon Ayuk cada vez ficando cadê o Brandon Ayuk nessa temporada? O cara que ganhou 30 milhões até agora não apareceu, né? Mas você vê um pouco mais do San Francisco 49ers que a gente é acostumado. O Fred Warner obviamente é um grande jogador, mas o Jacob Brissett ele é lento, ele demora a soltar bola, a linha ofensiva não é boa e o time não consegue correr por conta desses fatores. Então é a equação do desastre lá em New England. E aí você enfrenta um San Francisco 49ers que não vinha num bom momento de duas derrotas consecutivas com o retorno de caras como o Dable Samuel precisando vencer jogando em casa ele consegue uma sequência assim de 20 pontos logo de cara no primeiro quarto você não vai conseguir voltar. New England não tem time pra voltar. San Francisco não tem nada a ver com isso, fez o seu trabalho mostrou que é um time que tem compostura que é um time que tem capacidade de dar a volta por cima no momento adverso venceu essa partida com certa tranquilidade e agora respira mais aliviado também pra dar uma continuidade pra voltar a ser o San Francisco Farinari que a gente é acostumado. E pra finalizar os jogos do segundo horário os Chiefs venceram os Chargers por 17 a 10. Olha, os Chargers eles são tipo o México, né? Seleção do México de futebol. Jogaram como nunca perderam como sempre mas nem foram jogaram tanto assim. As duas primeiras campanhas dos Chiefs com turnovers. Um fumble do Carson Steele uma interceptação do Patrick Mahomes os Chargers tem 10 pontos e é isso. Isso foram os Chargers no jogo inteiro. A defesa trabalhou bem manteve esse jogo vivo até o final o Justin Herbert não conseguiu encontrar nada o jogo terrestre não apareceu e esse é um time que precisa correr com a bola mas o Herbert também precisa ter mais responsabilidade mais controle sobre o sistema do Harbaugh precisa ser um cara que vai também ser um pouco mais protagonista se você tem um quarterback nesse nível de talento você espera isso dele e aí eu não sei também até que ponto está sendo tolido ou não mas eu coloco nesse momento a responsabilidade nele eu acho que ele precisa assim aparecer um pouco mais a gente não pode ficar a vida inteira dizendo o Herbert é isso aquilo por conta do sistema por conta de não sei o que colhões precisa colhões não conseguiu colocar uma campanha só de pontos no segundo tempo a partir do primeiro quarto na verdade e o Mahomes na hora que a coisa apertou ele conseguiu colocar a campanha que decidiu o jogo tá então é isso lesão grave do Rashi Rice lá nos Chiefs vai ser um problema para a equipe no restante da temporada mas os Chiefs venceram os Chiefs estão 4-0 os Chiefs estão caminhando a passos largos aí para ir para mais uma para mais uma pós-temporada para mais um ano seria um time que vai competir muito forte pelo título e por aí vai e o Chris Jones joga futebol americano demais e fechando o domingo uma vitória maiúscula maiúscula do Baltimore Ravens sobre o Buffalo Bills 35 a 10 um verdadeiro atropelo e aquela coisa que eu falo ninguém terminou uma temporada da NFL ninguém foi campeão da NFL invicto não foi campeão da NFL invicto por acaso então assim o Buffalo Bills estava 3 a... não vai terminar invicto nem quem terminou que foi o time do Tom Brady ganhou só os Dolphins lá em 1972 então essas coisas vão acontecer mas vamos falar sobre o jogo em si o Buffalo Bills não se encontrou mas o Baltimore Ravens encontrou de novo nas duas últimas semanas sua forma de jogar sua essência correndo muito com a bola o Derek Henry com um jogo espetacular a linha ofensiva que teve problema nas duas primeiras semanas apareceu ontem o controle da scrimmage foi nos dois lados da bola tanto a linha defensiva quanto a ofensiva controlaram a secundária muito melhor ontem que nos jogos anteriores contra a Dallas ela falhou no último quarto mas teve três bons quartos de jogo ontem limitou o Josh Allen quando ele foi pressionado procurava alternativas raramente encontrava tirando aquela bomba para o Khalil Shakir então assim o Lamar como passador um jogo seguro passando muito menos a bola acho que não teve nem 20 passes mas contribuindo também no jogo terrestre o Justice Hill aparecendo então assim um jogo completo de Baltimore que parece ter reencontrado sua forma de jogar a minha questão é se isso é sustentável lá nos playoffs essa fórmula correndo 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 tanto vamos ver quem sabe adicione alguns outros elementos no decorrer da temporada podemos ver isso mas é importante que o time voltou a vencer Buffalo teve uma noite daquelas para esquecer uma noite daquelas para nada deu certo o time segue sendo muito bom claro vai ter que olhar o que deu errado porque foi anulado mas o jogo corrido não funcionou ficou totalmente na sobrecarga do Josh Allen e aí as coisas complicam porque quando você fica unidimensional na NFL geralmente você perde a defesa sofreu bastante principalmente na linha do scrimmage não conseguiu encontrar respostas para os pacotes mais pesados de Baltimore e é um problema que essa defesa tem porque o McDermott é um cara que joga com esses nickel o tempo todo e aí quando você enfrenta esses pacotes mais pesados por ver se acaba tendo problemas de adaptação mas é isso então meu muito obrigado a você espero que você tenha gostado valeu e tchau Tchau Tchau